Vaga O MUNDO TADADAM Vá galera, bom estar aqui com o seu, com o nosso Osiris New Dawn E é o seguinte, estamos aqui na nossa Nova base, o que provavelmente vai ser a nossa Mega Monstruosa base, vai ser por aqui mesmo E bom, deixa eu já colocar As coisas aqui, nós vamos dar um rolê Vamos sair de rolê aqui, deixa eu guardar esse negócio aqui Caso pica, caso fique pesado aí também E tudo mais, aqui ó, no final das contas A gente acabou fazendo cocô lá e um dia ficou pronto E tá umas férias ali, vamos deixar elas guardadas Um dia ficou pronto É, ficou pronto lá o negócio, um dia ficou pronto Os cocôs, aqui tem um Aqui a água aqui, eu posso beber ela Ó um bebê Ó Ó, funcionou aqui Que bacana, eu posso beber mais? Eu tenho mais? Deixa eu botar aqui na mão dele pra ver Vamos ver Oi, ano 5 Ó Ó Olha mano, vale bastante a pena esse sap aí Ficou bom? Sim, porque eu tomei, eu tava com um quarto É, precisando de água e nutrientes, essas coisas né Um quarto só que eu tinha E tinha 50 Agora ficou com 49 o negócio Então só usou um pra encher Ó, estão se achando de novo esse negócio Beleza pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar lá, ahn Eu to precisando, porque a gente vai fazer bem organizada aqui a coisa Tô precisando de alumínio, certo? A gente não da pra gente fazer ainda porque a gente vai precisar fazer a forja aí Essas, essas forjas primitivas Então precisa de, ahn Precisa de pedra primeiro, tá? Então vamos nem focar Vamos pegar só um pouco de alumínio pra gente conhecer o lugar Vamos lá já? Vamos ver também os minérios que tem lá, porque eu vi de longe De longe eu vi que tem alumínio Não sei se tem os outros minérios né Pode ser que tenha outros né Legal então A gente vai lá conhecer a área dos minérios mais próximo aqui deste lugar Ok Não é tão próximo igual era na base antiga Mas não é longe Ok 100 horas de viagem pessoal Caraca É depois dessa montanha aqui ó Aí já vai dar pra ver elas Ah então não é tão longe E eu vi de noite ainda né Então não vi muito detalhe né Vamos ver aqui pra baixo Pra baixo não tem nada Fazer um reconhecimento da área né Ah tão perto ali da cidade ali ó De alguma mina Ó tem mais minério também agora que eu tô vendo ó lá Boaaaaa Aí sim mano Aí é sucesso Ó que que é isso aqui Você é pedra? Vamos ver deixa eu pegar meu Aqui é metal base Metal base Metal base Alumínio Base metal Base metal Base metal Basicamente alumínio e base metal Não tem titânio Pedra também não Se tem não tô vendo Ouai Pegamos aqui O que que é isso aqui? Base metal É base metal e alumínio É nesse base metal que é alumínio também Ferro Botônio Como é que era mesmo a de pedra? Ela parecia essa base metal mesmo não era? A de pedra era pequenininha no chão Você apertava F pra pegar ela Ah verdade mano Agora tem que saber Nem lembro mas como é que é essa Tem um bichinho atrás de você mano Ué ele na frente tem uns Parecia uns negocinho no chão hein É pedra? Será? Vamos ver o que é isso Ó bicho milagre a pé Fica a congelar mano Ó Esses bichos Pode ser isso aí hein Tá pequenininho parece? É rock Wow nice Boa Perfeito hein Muito bom Vamos pegar Tem muito ainda olha Muito bom Ó Então a evolução vai acontecer sem muito Sem muita dor Sim vou pegar aqui também Ó tem negócio de pegar a água ali Chris Não isso aqui é pra pô Acho que assim que em jogo você Não crafta você Põe o negócio né Ó Cê tem aí negócio pra você pegar a água? Eu tenho eu vou pegar aqui Pega aí e já toma aí ó Se Já precisar Como é que vai pra pegar Chris? Ah Botão direito segura Se não me engano Eu acho que isso aqui não é não mano Deixa eu pegar meu 4 aqui pra ver Não Tá escrito SAP Liquid Source Sim Sim aí meu Deixa eu pegar o meu aqui pra ver se eu Eu vejo Eu vejo É botão Esse não botão direito é botão esquerdo Nossa tá vendo o bichão mano Sim é botão esquerdo já Encosta no negócio Aí talvez é porque eu tava em cima né Morre Nossa senhora Tem que pegar ele pela bunda mano Pela bunda dá muito dano nele Ó foi Que isso? Nossa que susto mano Bicho morreu agora que fez barulho Nossa senhora Ó vai lá e o botão esquerdo Foi? Me segura Ah foi Ele tá aqui chamando seu papai Conseguiu encher 50? Não consegui só um Só um? De 10 de 50 Não dá pra pegar mais? Onde que exatamente tem que mirar? Qualquer lugar não Ah agora eu fui É pra mim não é pra qualquer lugar não Pra mim eu tive que mirar bem aqui aonde que eu tô Ah Ficou até o lugar Agora eu fui tentar 50 Ah nice Então dá pra tomar 50 vezes aí ó Caraca é um pra um? É Caraca perfeito então Tava um quarto dormi em um só usou um Ok tem mais pedra aqui Beleza tô pegando mais pedra aqui também Vamos ver Então a gente vai precisar de quantas pedra? A gente vai precisar de ah Acho que é 8 né 4 8 12 Já tenho Já tenho 15 pedra já Vou pegar só essa aqui Eu também tô com 20 aqui Consciência aqui Tô apertando o E mano Ok Vou pegando mais metal aqui também Ó o magnésio bom Perfeito Vai magnésio Hum Vou empurrar aqui Vou pegar esse Vou pegar esse minério aí que já dá pra chegar lá e fazer alguma coisa então Sim Apesar que tem que tá pegando ferro ou não né? É no base metal pega Já peguei 50 ferro, 50 alumínio, 8 plutônio, 24 magnésio Eu nem tô batendo essas pedras de alumínio porque alumínio cai nessa aqui também Ah é? Sim Ok Porque ela só cai uma alumínio dela basicamente Tá então vou voltar aí pra casa pra gente ver o que a gente precisa Vamos lá Deixa eu pegar O que que eu pego aí Tá marcado aí né? Se eu vou pôr spawn Sim Ok então tô indo na frente Eu acho que tô na frente né Já cheguei lá Como é que você tá na frente? É Eu atravesso a montanha aqui Eu queria que você tá lá na outra já atravessando Eu falei caraca Hehehehe 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 O que é bom das pernas? Já tô aqui já mano Mentira mano Ai tô aqui dentro do bagulho não tá me vendo não Você tá lá atrás ó Tô te vendo você tá na montanha de trás ainda ó Hehehehe Ah agora você tá lá na frente da sua formiguinha lá mano Sim Essa pedra a gente usa só pra fazer a forja não é? É Por enquanto Por enquanto parece sim Depois Parece que tem outra parada que a gente vai fazer Que aí é de defesa e acho que usa pedra Não é? Mas pedra a gente viu onde tem spawn também Então a gente já fez um reconhecimento legal aqui da área Enquanto tá bom Enquanto ela tá melhor de onde a gente tava Tem água Tem uns bagulho lá pra fazer Você vai colocar aí no chão Eu vou fazer uma aqui também pra ver se eu ganho um pontinho né Aqui desse treco Ok Não consigo colocar ele grande nenhum mano Qual que você tá fazendo? Eu tava fazendo uma forja mesmo primitiva lá É que são dois Dois negócios lá O oven e a qual delas? Tô fazendo a oven Ok Vamos botar aqui a outra Tá tudo vermelho aqui né É por algum motivo eu não consigo colocar aqui mano Ó lá em baixo eu consegui colocar ó Aí você conseguiu também Ué? Você consegue em alguns lugares eu consegui em outros Eu não consigo em lugar nenhum Todos os mitos estão vermelhos Ó Vou fazer onde eu consegui Depois a gente tira ela daí Não tem nenhum lugar verde pra mim velho Pisar mano Como assim? Ah Tá bom demais se é verdade né mano Já tá vindo os bichos camuflados lá O que que tá acontecendo mano? Nossa eu tô vendo um monte de bichos vindo Eu consegui colocar lá em baixo só Eu não sei se acertou a parei Aceitei Nossa mano, olha que horrível Que bosta esse lugar mano Né? Pô, será que é por isso que o bicho tava vindo pra atacar aí? Vamos ver Tem outro bicho ainda em você Eu vou matar ele também Sai bicho, morre Tô enchendo o saco da gente aqui mano Vinte horas Vinte horas Vinte horas Agora tá correndo né o bicho arrombado Porra mano Assim não dá hein Como é que eu vou colocar esse negócio? Porra ontem Quando a gente foi Foi coisar aqui Tava tudo verde Um monte de lugar verde já Né? Ih mano Se isso aqui tá ficando verde Então não tá ficando verde Significa então que Será que as outras coisas? Nossa olha que lixo Que bosta véi Que aconteceu aqui mano? Ó igual pra mim agora assim pra você ó Tá verde Então põe aí o que você consegue colocar mano porque Eu consegui colocar aqui só Coloca aí a outra então Coloca aí a outra então Eu não posso usar outra Não tem material Ai meu Deus Então... Tá vindo mais bicho mano Mata mais esses bichos Não Jean Põe aqui o negócio Vamos passar as pedras aí Dopei Dopei Nossa pra que menino Ai meu Deus Vai bicho É mano eu tô bugado Então a base ficou só pra você essa região O que eu não teria sentido Ó cê tá vendo vermelho pra mim? Tô vendo vermelho Quase em algum... E agora? Vermelho Que bizarro Cê tá verde? Coloca então Tá verde ó, tô colocando Colocou? Ok, coloquei Ó, colocou mesmo Save Bosta Ok Vamos lá começar aqui então a produção Bom... O único que eu tenho uma ali Então vamos fazer... Vamos ver o que a gente vai precisar pra fazer o... 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 Steel... Steel... Vamos fazer o... E... 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 O que? Steel é... Eu tô fazendo alumínio aqui Vou transformar todos os meus minérios né Vamos fazer a lingote Ok, transformei tudo Vai fazendo iron, lingote Vai precisar de magnésio também eu acho né Ok Iron deu Beleza Então... Ah... A gente vai fazer agora então O... O... Steel Vai transformar tudo isso aqui em Steel Cadê o Steel? O Steel tá lá pra cima? Ok Onde que fica o Steel? Ah, o Steel é na Forja véi Sim, o Steel tem que fazer aquele outro né Vê o que precisa pra fazer aquele outro lá Que... O Steel... O Steel... Ok, Forja e Plutonium Puta mano, vai precisar de dois Titanium E Plutonium Titanium a gente não tem Plutonium a gente não tem mano Plutonium tem Plutonium eu tô fazendo aqui Ó... Deu 21 de cada Medium magnésio, iron e alumínio Preciso de um pouco mais de Plutonium Ok, Plutonium vai dar pra mim fazer dois eu acho Exatamente dois que eu preciso Ok, então deixa eu fazer aí na sua parte aqui Caraca mano Fomos impedido agora pelo Titanium então Não, mas aí a gente pode voltar lá né Sim Que lá tem chance de cair também não tem? Ou SPC Lá tem muito spawn de Titanium lá E eu sei que Titanium a gente teve dificuldade de achar na primeira vez que a gente tava fazendo Porque o spawn não é igual os outros assim né Hum... Tá tudo dentro das forges aqui Cris Você quer que eu levo aí ou você pega aqui? Eu pego, pego Ok Vou pegar aqui É dois Titanium que precisa hein Dois Titanium cara, dois Titanium, meu Deus Isso, ficou faltando então É, dois Titanium Dois Titanium fica faltando Será que a gente acha lá mano? Acha? Deixa eu colocar aqui, cadê? É naquele raro lá, naquele... parece pedra É lá do lado da nossa base antiga Ah, não é aqui, é lá do lado da nossa base antiga Ah, sim Aqui não vai ter mesmo Aqui não Se tiver é algum lugar que a gente ainda não descobriu A gente quer dar uma olhada Ver se a gente acha por aqui em volta É, porque pra voltar pra lá são... são sete minutos né mano É, por aí Nesses aqui... ele é uma... ele é um node diferente, não é isso? É um node igual esses aí, só que a cor dele é mais prateada Então é um node diferente, não é igual... É um node diferente, sim É um node que chama plutônio mesmo, igual de ilumino Plutônio mesmo Hum... Isso Caramba Tá ficando de noite, agora fica difícil da gente enxergar as coisas Pera aí Ele precisa de... deixa eu ver Não, não é plutônio, ele precisa de titânio Isso, é titânio É, eu tô falando de titânio, meu O plutônio que é daquelas pedras que a gente pegou ali agora Não, pera aí Que que eu... Nossa Pera aí, calma Eu tô... acho que eu confundi aqui as coisas Deixa eu... confundi as bolas aqui, pera aí Ó Pega isso tudo aqui E agora vamos olhar ali Na verdade Não precisa Eu tô viajando na maionese, mano É... é quatro arengote Dois titânio e quatro plutônio Que é o forge plutônio e o reactor Mas eu não preciso de plutônio Precisa? Tá falando que precisa de quatro aqui? Ah, eu não preciso do plutônio Eu preciso do steel E pra fazer o steel eu preciso do forge Tá, tá Então é isso mesmo Preciso da porcaria do... Ai meu Deus O que é isso aqui? Eu tenho uma flag aqui e... Ahn... Isso aqui tá falando que precisa de uma pedra Eu não entendi Você... Você fez todas as pedras? Você gastou as pedras? Não, eu tenho os vinte e seis aqui Põe aqui A gente vai descobrir uma coisa aqui também Se é um bug... Ok Mandei aí Eu tô agora... Tô agora perigoso Abre... 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 Vamos ver aqui... Acho que é... Ok... Ué... Ok... Vamos ver isso aqui... Ok... 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 Utility... Ok... 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 Que bizarro... Parece um canhão mano... Sim... Faz um bagulho com um negócio de... 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 Aeroporto lá... Tá vendo? Aí... Bom... Beleza... Então a gente não tem a porca aí do Titânio Então... Como o vídeo já ficou grande A gente vai ter que ainda voltar lá na outra base São sete minutos Então a gente vai deixar isso aí Pro próximo episódio Que aí no próximo episódio A gente nem coloca a gente aparecendo lá na... Indo pra base, né? Talvez só... Retornando Ou sei lá... Já aparece aqui com... Com o material Porque senão... A gente vai gastar o cérebro de vocês andando sete minutos aí, né? Então... Para a gente não fazer isso daí A gente vai pegar o máximo de material que a gente consegue lá Então a gente se vê no próximo episódio E aí